Música E a todos aí que acompanham a gente aí no canal JP Sertão Oficial Pessoal, eu quero agradecer a todos Vou botar pra gente chegar aí os 5 mil esse ano aí Se Deus quiser, aí vai dar tudo certo aí A gente vai chegar e conseguir monetizar o canal aí Se Deus quiser, meu parceiro Beleza, pessoal? Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí Deixa o like de vocês aí Se inscreva no canal se não for inscrito Quem já for inscrito, obrigadão aí Pessoal, o like de vocês, o comentário E assistiu menos um minuto o vídeo aí Conta tudo no YouTube, viu, pessoal? Mesmo que vocês não assistam o vídeo aí Deixa o like de vocês aí Se não quer assistir, não dá pra assistir Não tá tendo tempo Compartilha com um amigo ou dois aí Pede pra eles assistirem aí Eles assistindo por vocês já vale a pena já, beleza, pessoal? E aí, gente? Tem muito serviço hoje? Rapaz, hoje tem tanto serviço assim não Calma aí, calma aí, calma aí Foi isso aí O que é isso? O que é isso? Oxi É o Pitsai? O que é isso? Pitsai E o que é isso? Uma dança, nova dança aí agora E com o meu nome? Pitsai Faz aí de novo, vai, como é? Vai de novo, vai Vou mostrar aí, pessoal Pra você pegar todo o ângulo E com o meu nome? Com o meu nome da dança? Pitsai Pitsai? É E por que tu foi procurar lá no meu nome? Não é Pitsai não, é freestyle Não, pô, é essa outra que tem aí Qual? Lá do norte lá Os cabinhos fazendo aquilo lá, aquele negócio lá Como é, mostra aí de novo? Não, não é meio que não fala, é Pitsai, sabe como é que é? Pitsai Como é o piseiro? Puxa aí Vai Como é o piseiro? Piseiro eu acho que não é assim não, mas Vai Ah, então não é piseiro não Deve ser esse Pitsai mesmo Ah, é a mistura de freestyle com o Pitsai, né? Pitsai E ainda capoeira Faz aí de novo, mas o bicho é Eu gostei do ritmo Pitsai, Pitsai, Pitsai O bicho é dançador mesmo Ele tá treinando, pessoal Aqui tem 3 dias Não consigo acertar Mas ele só tá treinando no lugar pesado É porque ele misturou, pô Tu fica treinando que tu misturou Pitsai com Pitsai com Pitsai com Piseiro Aí deu o Pitsai É, aí foi mais difícil mesmo, vai Mostra aí de novo Deu até capoeira E o bicho é bom, mano Vai, pra levantar a poeira E ele já entra no Pitsai No Piseiro, depois já tá na capoeira É, mas tu tá ensaiando ou já é dançando Não, já tá mostrando como é Coreografando, coreografando Primeiro assim Sentido Sentido Põe o passeio aqui E vai entrar no exército Pé pra frente Pé pra frente Aí volta Pé pra trás Aí esse outro Faz assim Aí vai Levanta o pé Aí trava Aí é o Pitsai Agora rápido E aquela? E o outro, e o outro? O Piseiro Piseiro? Sim Agora os dois misturados Dois misturados é assim Assim Oxeia capoeira Oxeia, eu entrei de uma vez Aí quem aprendeu? Quem aprendeu faz isso Ixi Meu Paz Isso é quase que trava Amém, amém Aí pessoal Quando o patrão não tá na obra Aí ó Aí o ritmo aí ó Isso é recebido Isso é recebido Isso é recebido Que tá falando de viagem O pagamento Isso é porque não recebeu O pagamento todo Imagina se recebido Já se recebido O pagamento Olha o sorrisinho Isso quando chegar em casa A mulher tá esperando Com o pau de macarrão Na mão Cadê o dinheiro? Ei Damião Quando chegar em casa A mulher tá na porta Esperando com o pau de macarrão Na mão Cadê o resto do dinheiro? Aí passa o reinado De bicicleta lá E grita Ele gastou Vai, vai Vai o passinho De novo, de novo O passinho Por que a gente tem que manchar Esse bucho toda vez Isso é um assé Ah, safona Eu pensei que era dançarino Rebola, rebola Ele dança com a cabeça Nos pés O bicho é ruim É, um cara Joga pro lado Joga pro outro Joga pro lado Joga pro outro Ah, aquela dançarina O nome dele Do cantor aqui O outro brasileiro A dançarina dele Fica dançando na perna do caba Assim, né Mostra aí como é Mostra aí como é Rebola, genaína É, as perninhas dela As perninhas Isso Rebola, genaína Continua, meia hora A perna é meu Rebola, genaína Tá treinado O engenheiro chega aí Já cansou Por isso que não trabalha Por isso que não trabalha Ele cansa brincando Tu cansa brincando Aí como é que vai A barriga tá cheia Ninguém notou Ninguém notou Ninguém notou Que a barriga dele tá cheia Oxê Ah, tu é filhota ainda Essa obra aqui Tá parecendo um chiqueiro Só servando um leitãozinho Só engorda Só engorda Nesse leitãozinho aí Vamos trabalhar Nesse leitão